Para poder as vezes você não ficar morrendo nos comentários perguntando coisas que está no vídeo, belezinha? E é nóis, vamos junto aí tá Amanda? Dá uma olhada nessa questão aí, que pode ser que você esteja fazendo contas erradas ou esteja deixando de jogar alguma coisa, belezinha? Deixa eu perguntar, deixa eu ver Bora lá, assistindo a live do Invictus e jogando um fifinho É, minha conta é nível 19, quanto de entrosamento eu consigo pegar, mano? Mano, eu sei que para pegar o entrosamento em geral aí, você precisa colocar no nível 30, tá ô, moçã? Belezinha? É, o Daniel Jim FTS editou, conseguiu o Rui Costa, eu vendo o urso Mano, assim, sobre o Rui Costa, tem muita gente que pegou essa carta e gosta muito dessa carta, tá? É uma carta que aparenta que está muito boa em game A dúvida sobre vender ou sobre utilizar uma carta, meu querido, é geralmente... Oh, golaço Que golaço Que jogada Que está avaliado em menos de 100 milhões Tem uma carta do Rui Costa, que não é negócio Entende? Carta do Rui Costa, por exemplo Que você mantém uma carta dessas Geralmente seu time tem que estar avaliado ali No mínimo umas 250 a 300 milhões de pões Entende? Por que, mano? Que eu estou falando um negócio desse Porque, necessariamente, galera Sendo muito sincero com vocês Qual já é que é o Rui Costa? É 96? Vou colocar aqui 96, 99? Aí eu já achei Galera, por exemplo, ó Cadê a lenda que é o Rui Costa? Galera, faz só O Neymar está no dia das assistências hoje E as assistências do Neymar, de boas O cara vai peidar, não é possível Ele está abrindo muito jogo logo de começo E o que, necessariamente, mantém essa carta em seu time Até porque, é como eu sempre falo com vocês O que faz um time ser bom não é uma carta Entende? O que faz um time ser bom é um conjunto de jogadores Entende? Então, querendo ou não Se você tem um time avaliado no mínimo ali em 100 milhões de pões Essas coisas evitem te fazer falta, cara Então, não mantém uma carta dessa, não Gente, o teu dinheiro pode ser muito mais vantajoso Para você investir na sua equipe E ela acender a aspectos mais interessantes Se eu pegasse essa carta que eu faria Vendo os specs dela Cara Não sei se eu usaria Porque eu tenho uma ideia de time muito fixo e bem E meu time é da PL Mas se ela servir o seu time É uma carta com specs muito tops, tá? Eu tenho experiência negativa com carta que importa O que é isso, tu? Não sei como é o MC Como é o comportamento É que tu tá engebrado Agora ele existe Caramba, que bom E essas coisas Pode utilizar Mas a minha opinião é essa Se o seu time é um time de menos 100 milhões E você quer uma carta que descalou Eu acho que não é uma carta pra você Beleza? Então, o que luta aí tá aqui? Meu Deus do céu Esse comando tá atrasado É perto Demora Acontece depois Boa, Eto'o Boa, Eto'o Boa, Gaúcho Boa, Gaúcho Que isso Que isso Boleada em 45 minutos E o cara não desiste Que bom Agora já Foi o fim do jogo Principalmente porque é uma carta em 97 E que ela já foi embora na temporada Sabe? Pode ser que ela seja útil Pra algum fim no futuro E você perde muito mais de peso Do que 10, 11 milhões de pões Beleza? É... Vamos lá E Víctor Assim que estupar Na fase de observação Quando virar os jogadores Ela muda ou não O TNH é esporte Muda tudo Vai mudar tudo Vai mudar Tanto os jogadores das fases Quanto todas as recompensas Três jogadores altos Não velozes Vamos lá Outra Outra pergunta Renan Santos O Enal não é uma boa Não curtir as cartas É... Acima das bandeiras Galera Com o Enalto é uma carta legal Agora pro Roche, velho Só que a dica é aquela Que eu falei pra você Se você tem uma possibilidade De pegar uma carta Que vale 39 milhões É... Não dá uma... É... Se você tem uma possibilidade Pegar uma carta noventa e sete Você não pega a carta noventa e seis Você pega a noventa e sete Vem a noventa e sete Vem a noventa e sete E compra a noventa e seis Porque efetivamente O Neymar tava merecendo o seu Com o Clips Essa partida é incrível Duas assistências E um gol do Neymar Maravilha, cara Que jogo Que partida Pode ser que isso Que eu falei pra você É o melhor negócio Se você tiver interessado Na carta noventa e seis Olha o passe do bala aqui Mas isso que eu... Cara, é só vai lá e faz E uma dica até que eu dou extra Pra vocês Sobre a condição de resgate Pode ser Que economizar seus pontos E não ir fazendo a vida E fazer só pra cumprir o mar Pode ser uma estratégia interessante Deixar lá pro fim dos duros Dos 21 dias Pra você escolher O que você vai fazer Passear de preço Sabe? Pode ser uma estratégia também Mais interessante Mas certamente A carta do Reinaldo É... O G. Henrique perguntou Tem como vender jogadores Que não podem ser vendidos? Não, não tem Geralmente se a carta Não tem valor de mercado É porque ela não tem valor de mercado Perizinha Murilo Andrade Mano, em relação aos todos De observação Caso eu gastar 500 agora Como o resetar o Icon Prime Vai resetar o Marco também? Tipo, gastei 500 Continua ou reseta Tipo, o Marco O Icon Prime Rapaziada Sim, tá? Quando você... Vamos resetar aqui Eu dei outro Dib Não... Carretilha Essa questão aqui Da observação, rapaziada Quando eu resetar aqui Essa questão da observação Vai resetar também o Marco Vai resetar também o Marco Vai resetar também o Marco A gente não vai te dar nada fácil A gente não vai te dar nada fácil Boa, Vitória Excelente, Vitória Tá louco Vai resetar aqui também Não resetar, acho mais Aí não vai te dar nada fácil Vai resetar tudo O computador Tudinho Por isso que eu falei com vocês O ideal Caso vocês...